Ei cabelinho, te amo, cabelinho, te amo, cabelinho, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, porque suco só fode comigo no cu É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Só quer estoquei meu dinheiro, só quer estoquei meu dinheiro Gosto do perigo, uso nossa voz e gosto de dar uma banheira Fuzer na onda comigo, fuzer na onda comigo Fuzer na onda comigo, uso nossa voz e gosto de dar uma banheira E a nossa porta confala em sua vida E a nossa porta não deixa você dar uma banheira E a nossa porta passa bebendo